Parte final ali no painel e não tem as três placas. Mas tudo bem, a Roberta colocou duas, ainda falta uma. Léo e Viviane recolhendo as placas. Vamos ver o que o Léo vai fazer ali. Uma placa, duas, três. Léo Aquila vence a prova e tá na final da Fazenda! Vitória de Léo Aquila! Mais ágil, mais eficiente nessa prova tão importante. Léo conseguiu pendurar as três placas Camil. E por isso, Léo, você venceu a prova. Léo, você tá na final, Léo!